Mudando de assunto, agora a gente fala de economia. Termina dia 30 de abril o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Em Bauru, são esperados pouco mais de 84 mil declarações. Mas até agora, segundo a Receita, apenas 7.800 contribuintes entregaram. Nós fomos às ruas para conferir as principais dúvidas que o pessoal ainda tem na hora de mandar a declaração. A declaração do imposto de renda começou a valer no dia 7 de março. Aqui no estado de São Paulo, são esperadas 9.700.000 declarações neste ano. Mas até agora, quase 10 dias depois que o prazo teve início, apenas 1 milhão de paulistas enviaram a declaração para a Receita. E muita gente ainda tem dúvidas. Quando que eu tenho que ganhar para poder declarar o imposto de renda? O limite mínimo este ano é R$ 28.560,00 arredondando. Isso, rendimentos tributáveis, que é o salário, aluguel, prolabore, pensão, aposentadoria. Tem outros limites também que obrigam. Uma renda isenta, uma doação, por exemplo, que seja maior que R$ 40.000,00, também obriga. O mais comum é a renda tributada, que é acima de R$ 28.560,00. Mas tem outras situações que podem obrigar também a pessoa a declarar, independente de ter um rendimento menor. Como eu falei, uma renda isenta de uma doação, um patrimônio superior a R$ 300.000,00, mas algumas situações também que podem obrigar. Também, ainda que tenha um rendimento menor que este, porém teve retenção na fonte ao longo do ano, por umas férias, ou o salário era alto, mas não trabalhou o ano inteiro e acabou tendo um desconto de imposto de renda na fonte, mas não atingiu os R$ 28.000,00. Ele pode entregar a declaração para restituir aquele valor que foi retido na fonte. Quais despesas que eu posso declarar para que eu seja restituído? Então, existem duas formas de declarar imposto de renda. Existe um modelo que é um desconto simplificado, que eles denominam que é 20% do rendimento. Você não comprova nada e utiliza 20% de desconto para apurar o seu imposto, a restituir ou a recolher. O outro modelo é chamado de deduções legais. Então, você coloca os dependentes, escolas, plano de saúde, médico, dentista, profissionais da saúde em geral. Então, você pode utilizar e o programa permite essa comparação. Então, se você tem as despesas, deduções legais, superior àquele desconto de 20%, você faz a opção pelas deduções legais. Se não, você pode optar pelos 20% de desconto, sem comprovação nenhuma, a Receita permite também esse procedimento. Se eu perder o prazo, o que acontece? O prazo é 30 de abril para a entrega da declaração. Se ele está obrigado a declarar, passando o prazo, ele vai ter que entregar, posteriormente vai ter uma multa, que ela varia em torno de R$ 165,34, só que ela é uma multa de 20%, desculpa, uma multa de 1% ao mês, sobre o imposto devido. No mínimo, esse valor é de R$ 165,00. Ele pode chegar a ser maior de acordo com o imposto. Ele pode chegar a ser maior de acordo com o imposto.